Esta é a minha rainha, que cuidou de mim com a ajuda de Deus, sozinha e de mais cinco irmãos. Trabalhava em três lugares para nos sustentar. E a especial chegou, e não poderíamos deixar em branco. Algo precisava ser feito. Me lembrei o que ela queria ganhar de presente. Com a ajuda de um marceneiro, ele me passou as medidas. Fui no forte pino. O marceneiro fez a base e os pés. Fui escolher o tampo da mesa. Depois de pronto, vi que não podia ficar daquela cor. Vou pegar meu material de tinta e verniz. Na base, passei tinta na cor pêssego. E aos pés, passei o verniz. Mas uma mesa precisa de banquinhos, né? Então encomendei esses banquinhos, mas não poderia deixar desta cor. Foi aí que passei três demão de verniz. E o resultado ficou assim, eu amei. Ficou na cor que eu esperava. Agora é hora de levar, mas para não sujar e manchar aonde eu já pentei, coloquei prástico na mesa e também nos pés. Aproveitei e passei o papel nos bancos também. Já colocamos o carro. Estou obrigando para chegar e me mostro a reação dela para vocês. E aí, será que ela vai lançar? E aí, será que ela vai lançar? Que remorçada! Eu estava gostando da senhora. Nessa mesa, eu quero tomar muito café, comer muita comida. Eu não sei quem faz, mas aqui não é nada. Aqui é pouco, senhora. Gostou do presente? Amei! Amei! Amei!